O ocorrido ontem foi gravíssimo. O presidente Lula foi diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A diplomação é o ato final das eleições. É o reconhecimento da vitória e a lisura do pleito. É o coroamento da democracia. Enquanto o presidente recebia o seu diploma, aliás, o terceiro diploma do presidente Lula, terroristas de ultradireita promoveram em Brasília um verdadeiro ataque contra a democracia. E, desta vez, o ataque teve carros incendiados, depredados, pessoas horrorizadas. Tivemos ônibus incendiados. E estas pessoas vieram do quartel onde eles ficam há muito tempo em frente, ali acampados. Vieram de lá. A polícia sabe que eles vieram de lá. Vieram encomendados. Vieram inflados por Jair Bolsonaro, que, na véspera, ofereceu a eles, inclusive, o conforto do Palácio do Planalto, que não é dele, mas algo do povo brasileiro. A primeira-dama ofereceu lanchinhos para que pessoas que estavam fazendo ato terrorista e antidemocrático pudessem ficar à vontade para fazer aquele show de horror que fizeram ontem. E é de se estranhar por que nenhum desses terroristas foi preso. Basta olhar as imagens. Estão com a cara lavada e limpa, com porrete na mão, atacando carros, colocando botijão de gás para botar fogo, explodindo perto de postos de gasolina. Foi o que fizeram ontem. E todo mundo viu isso. A polícia militar viu também. Por que esses terroristas de ultradireita e neofascistas não estão presos? É a pergunta que a gente quer saber. O atentado é contra a democracia. O atentado é contra o povo brasileiro, que majoritariamente elegeu o presidente Lula, que ontem foi diplomado. O atentado foi contra o STF e o TSE. O atentado foi contra a Câmara de Deputados, o Congresso Nacional e o Senado. Isso não pode ficar impune. Essas pessoas têm que ser punidas. Presidente Alexandre Frota, eu peço mais um minuto, porque isso tem a ver com a debate que nós estamos fazendo agora aqui da PEC e da Bolsa Família. Agora a gente vê deputado, já vim aqui, querer dizer que não é para aprovar a PEC que vai combater a fome. Aí a gente volta atrás na demagogia e no gasto que o governo Bolsonaro fez em véspera de eleição, inclusive utilizando de recursos aqui liberados, repito, em véspera de eleição, e agora são contra matar a fome do povo brasileiro. Fiquem de olho, porque essa mesma ultradireita, que faz agora ameaça da democracia e atentados terroristas, não querem mesmo matar a fome do povo brasileiro. Vamos ficar de olho em deputado e deputada que vai negar R$ 600 a quem passa fome e R$ 150 para cada criança que passa fome nesse Brasil até seis anos de idade. Vamos ficar de olho em deputados e deputadas que não vão querer completar o orçamento do ano que vem, que está todo cortado por Jair Bolsonaro. Cortado na educação, porque não tem verba sequer para pagar bolsa para estudante. Cortado na farmácia popular para comprar remédio para aqueles necessitados. Quero ver esses deputados votarem contra. Farão aquilo que foi feito ontem nas ruas também, negar o povo, negar a democracia. É correto que o presidente tenha um orçamento onde ele possa governar no que vem. O que eles querem é inviabilizar o governo. Querem inviabilizar a democracia. Já começam com isso aqui, na Câmara, querendo atentar contra uma PEC que nós estamos discutindo democraticamente e não por ato no Supremo, mas aqui, na Casa Democracia. Assim como nas ruas, estouraram o botijão e queriam estourar a democracia. Mas a democracia venceu. E nós venceremos de novo. O povo brasileiro disse ontem isso muito bem. Tanto o presidente Lula, quanto o ministro Alexandre de Moraes. Que, aliás, fez uma fala brilhante e avisou. Os terroristas serão punidos. Serão presos esses que atentam contra a democracia com atos antidemocráticos e fake news. O recado foi dado nas urnas. E vai ser dado também pela maioria do Congresso Nacional, que certamente vai estar com o povo brasileiro. Muito obrigado.